Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus, meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para podermos meditar a Palavra do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 11 a 26. Livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro falou ao povo, Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu que já antes anunciara pela boca de todos os profetas que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Já dissera Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Todos os profetas, que têm falado sucessivamente desde Samuel, anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais. Quando disse a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, São Pedro e São João, neste evangelho que nós ouvimos, haviam curado um homem e grande multidão acorreu ao seu encontro, achando que a graça tinha acontecido em virtude da boa conduta de Pedro, em virtude da boa conduta de João, em virtude da santidade de ambos, da sua piedade. Mas Pedro e João começam a dizer que não é por conta disso. Aquele homem foi curado em razão do nome de Jesus Cristo. Aquele homem recebeu a graça por nosso Senhor Jesus Cristo, que se utilizou muito claramente destes dois instrumentos, Pedro e João, São João e São Pedro, para que a graça fosse derramada na vida daquele homem que tantas pessoas ali conheciam. E, diante de tudo isto que aconteceu, foi a oportunidade para que Pedro começasse a pregar que Jesus Cristo havia ressuscitado, que a morte não tinha sido capaz de prendê-lo na sua cadeia, mas que agora era necessário que nosso Senhor permanecesse no céu até a restauração universal. E isso, para nós, abre a realidade da segunda vinda de Cristo. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, está nos céus, ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Esta é a nossa fé, esta é a nossa Páscoa, é a Páscoa de Cristo. Mas Ele voltará. Agora, porém, Ele permanece nos céus até o dia da sua segunda vinda. E para nós, meu irmão, minha irmã, para nós que cremos, este é o tempo favorável, este é o tempo da graça do Senhor, este é o tempo de voltarmos o nosso coração para Ele e nos tornarmos testemunhas do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso ficar na minha vida como se eu estivesse sentado na sala de minha casa, vendo a vida passar, não fazendo nada para propagar a palavra do Senhor, não fazendo nada para evangelizar, não fazendo nada para que mais e mais pessoas conheçam esta graça, que é o amor de nosso Senhor por nós. Por isso, no dia de hoje, quando nós ouvimos este relato do livro dos Atos dos Apóstolos, onde São Pedro e São João, depois de curarem um homem, começam a proclamar a graça de Deus, começam a proclamar a glória do Senhor e afirmam que nosso Senhor virá, nós somos convidados a tomar uma atitude de partir para a missão de ser evangelizador, de levar a palavra de Deus a mais pessoas. Não tenhamos medo, meu irmão, minha irmã, não fiquemos acanhados, deixemos que o Espírito de Deus mova os nossos corações para que você também, para que eu também, para que nós nos tornemos cada vez mais discípulos e discípulas do Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus para nós neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.